Olá pessoas, tudo certinho? No vídeo de hoje vou trazer a resenha da máscara facial Peel Off Black Intense da linha Clear Pele da Abelha Rainha, tá? Este produto, como vocês podem ver, é em bisnaga, possui 60 gramas, tá? Ela é muito parecida com aquela máscara de ouro, que eu também já tenho resenha, já é um pouquinho antiguinha aqui no canal, tá? Não é lançamento, esse produto já tem um tempo na linha da Abelha Rainha, né? E o que essa máscara promete, né? Como eu já falei pra vocês, a linha de cuidados com pele com relação à máscara, eu não sou muito, assim, fiel em usar. Vou ser bem sincera pra vocês, prefiro usar creme, que eu acho mais prático. Máscara eu acho que dá muito trabalho, muita meleca, eu acabo esquecendo de usar. Mas vou tentar entrar nessa rotina skincare de usar mais máscara, porque eu sei que faz muito bem pra pele, ajuda bastante, né, com relação a cravos, espinhas, desentupir os poros, limpar mesmo a pele em si, né? E dar aquela relaxada, aquela refrescada na pele. Então, eu já queria ter comprado ela no mês anterior, só que eu estava em falta esse produto e agora eu consegui adquirir ele, tá? Nessa campanha agora do catálogo 02-2020, ele tá disponível na promoção, o preço dele normal é R$ 26,99, mas agora está na promoção por R$ 16,99, tá? E o que que essa máscara promete, tá? Aqui, na descrição dela, ela diz que ela promove a limpeza profunda da pele, removendo cravos, oleosidade e impureza. Ela também diminuiu o tamanho dos poros, impedindo a formação de novos cravos e deixando a pele macia e hidratada, tá? Essa é a função da máscara. Aí tem a composição, modo de uso, recomendações, né, do produto, como foi fabricado. Na embalagem, eu não consigo ver... Aqui, ó, achei. Validade e lote do produto, tá aqui meio escondido, mas tem também, porque ele vem num plásticozinho, né? Então, no plástico não tem nada, é um plástico transparente. Aí ele vem aqui no cantinho. E esse é o produto super simples, não tem muito. O interessante dele é a gente fazer o teste passando no rosto mesmo. E vamos lá, aplicação, depois eu falo pra vocês o que eu achei dele a primeira vez que eu utilizei, tá bom? Bora lá! Gente, eu vou te perguntar. Vou dar minhas considerações sobre o produto, tá? Se não tem muito o que falar, como eu falei pra vocês, é uma máscara. Você, né, deixa a sua pele limpa. Você aplica a máscara, deixa ela ali agindo de 20, 15, 20 minutos. Retira e daí você vê como que ficou a sua pele. No meu caso, ela está super macia, tá? Gostei bastante do efeito. É um ponto muito importante que eu tenho que colocar aqui, como eu comparei ela com a outra máscara de ouro que eu já testei e aqui tem vídeo no canal. Aquela máscara me deixou com muita ardência, tá? Só que não aconteceu nada, não me deu reação alérgica, nada. E eu fiquei preocupada quando ela estava secando na minha pele porque eu achei que quando eu ia tirar a minha cara ia estar desse jeito, tá? E assim, normalmente alguns produtos não dão muito certo pra mim e acaba me dando reação. Esse aqui eu apliquei, eu vi que ela começou a dar aquela sensação de geladinho, mas também um pouco normal por causa do efeito da máscara, né? Que é pra penetrar mesmo nos poros e tudo. Mas ela não deu ardência como a outra que eu utilizei. Eu achei que a outra foi bem mais complicada. Essa daqui eu passei, deu aquele geladinho, não ardeu nada, continuou secando. Quando eu percebi que eu já não conseguia mais nem esticar a cara, aí eu fui lá conferir se estava tudo sequinho, tirei e ó, tá assim, ó, perfeito, tá, gente? Maravilhosa essa máscara, gostei bastante. Gente, olhando lá na máscara que foi retirada da pele, eu não percebi que, tipo, tinha cravo, espinho, alguma coisa assim. Eu vi que saiu, os pelinhos arranca, tá, gente? Se você tem pelinhos aqui nessas áreas aqui, ele arranca tudo, tá? Então, cuidado na hora que você for passar, não passa muito próximo à sobrancelha, porque senão pode arrancar os seus pelinhos, tá, minha amiga? Então, presta atenção, tá? Porque a hora que você puxa, vem tudo, tá? Mais no mais, é uma máscara maravilhosa. O cheiro é bem característico dos produtos da Bely, esse cheiro eu gosto, acho bem interessante, não é um cheiro forte, é um cheiro suave, bem insuportável, assim. E, nossa, eu já estava muito querendo essa máscara e eu acho que essa vai ser uma das que eu vou usar até acabar mesmo, porque é uma máscara que eu gostei bastante do efeito dela. Senti, assim, que a pele tá... Sabe o que tinha pra tirar de craque? Ela tirou. Então, eu gostei muito do resultado. Eu quero saber de vocês, se vocês já testaram esse produto, o que que acharam, se vocês gostam dos produtos da Abelha Rainha, se vocês preferem a máscara preta ou a de ouro, coloque lá nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E era isso, tá, gente? Mais do que aprovada, aprovadíssima essa máscara, vale super a pena, tá bom? Espero muito que tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau! Tchau!